Ontem, hoje e sempre Vamos povoar toda a Amazônia, defender o nosso chão Vamos ao encontro do futuro com a nova geração Ontem, hoje e sempre, nossa gente toda unida Brasil, independência e vida Brasil, independência e vida Brasil, independência e vida Ontem, hoje e sempre Ontem, hoje e sempre Ontem, hoje e sempre, Brasil Ontem, hoje e sempre Ontem, hoje e sempre Ontem, hoje e sempre, Brasil Vamos povoar toda a Amazônia, defender o nosso chão Vamos ao encontro do futuro com a nova geração Ontem, hoje e sempre, nossa gente toda unida Brasil, independência e vida Brasil, independência e vida Brasil, independência e vida Obrigado.